Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o CNAE, o famoso CNAE Suas características e pontos principais, quer aprender um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje, mas antes pessoal, peço que vocês se inscrevam aqui no canal Contabilidade TV Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal E o melhor de tudo é que o conhecimento contábil empresarial é totalmente grátis Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business Para quem quiser seguir meu perfil pessoal, arroba leo utiha oficial Bom pessoal, a classificação em nacional de atividades econômicas, o CNAE É a padronização para as empresas que desenvolvem atividades econômicas no Brasil Tendo como finalidade facilitar a fiscalização por órgãos governamentais brasileiros Responsáveis pela gestão tributária O CNAE, a classificação nacional de atividades econômicas É direcionado para as pessoas jurídicas e físicas Já que elas também necessitam de enquadramento Se for o caso, de trabalharem como autônomas Vamos falar primeiro dos objetivos do cadastro da classificação nacional de atividades econômicas O objetivo principal é a uniformidade de todos os códigos relacionados a atividades econômicas Além dos critérios para enquadramento utilizados por todos os órgãos brasileiros de administração tributária Se uma atividade for exercida por um agente econômico, um código de CNAE precisará ser definido Não há uma quantidade máxima de CNAEs definidos para cada empresa Mas, no mínimo, é que haja uma atividade principal para uma entidade qualquer Normalmente, pessoal, tem também uma atividade secundária Ambos seguindo a mesma padronização em todo o território nacional Significa dizer, em outras palavras, que se uma empresa situada, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte Tiver a mesma atividade de outra situada lá em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul Ambos aí terão os códigos idênticos Então, é um padrão nacional E como você faz para escolher o CNAE correto para a sua empresa? Bom, deve ser consultada a tabela do CNAE relacionada à atividade econômica principal da empresa Por exemplo, para uma fábrica de doces artesanais, primeiramente deve ser buscada a CNAE para a fabricação de doces E, na sequência, para doces artesanais A regra é essa, sempre no código CNAE mais genérico para o mais específico Há várias seções e subseções diferentes e a escolha sempre vai ser embasada ali na atividade principal mais genérica Por exemplo, como foi o exemplo da fabricação de doces A partir daí, se houver mais de uma atividade específica, todas devem ser selecionadas para que se evite realizar operações sem autorização específica O CNAE é muito importante A escolha correta é importante para evitar atividades fora do escopo principal do negócio Vejamos um exemplo bem simples Vamos supor que a sua empresa está autorizada a comercializar artigos de vestuário sem padronização Dessa forma, se você pensa em modificar esses artigos Ou incluir qualquer outra coisa, como um bordado, uma estampa ou algo semelhante Você vai ter que escolher o CNAE também para a comercialização de artigos padronizados e bordados Os quais possuem códigos específicos Da mesma maneira, se for realizado qualquer beneficiamento na matéria-prima Como uma camiseta, por exemplo Também deverá ser solicitada a CNAE relacionada à fabricação de artigos de vestuário Não se restringindo apenas à atividade de comércio Mas também à fabricação caracterizada pela alteração do insumo adquirido A CNAE no Simples Nacional é assim, gente Mesmo que sua empresa não seja grande Vai haver algumas atividades que vão ocasionar o desenquadramento do Simples Nacional Mesmo que ela não exerça uma atividade impeditiva do enquadramento do Simples Nacional Mas tal atividade estiver listada em seu contrato social Ela não poderá desfrutar dos benefícios concedidos pelo governo Mantenha suas informações sempre em dia Busque informação especializada para saber se tudo o que está sendo feito pela sua empresa está dentro da lei E evite qualquer contratempo aí de ordem operacional que possa gerar multas, por exemplo Então procure um bom contador Não basta que os produtos tenham qualidade e que seus consumidores tenham interesse em adquiri-lo Sua empresa deve seguir todos os ritames relacionados à classificação nacional de atividades econômicas Para continuar cumprindo todas as regras aplicáveis a ela Qualquer dúvida pessoal aí sobre o CNAE aí Sobre a classificação nacional de atividades econômicas Deixe aqui no canal Contabilidade TV Vou ter o maior prazer em responder No final desse vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal Do outro lado eu vou deixar um link para você entender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior o link para você poder inscrever-se Agora sim pessoal, estou indo embora Que Deus abençoe sua vida, pois não somos ninguém E até a próxima E até a próxima